Novidades aqui no CT, presidente Luiz Carvalho, o Grêmio treina aqui depois do jogo treino contra o São José e três notícias importantes do Departamento Médico. João Pedro está liberado e deve ser novidade na lista de relacionados contra o Atlético Paranaense no próximo sábado. Aqui no CT também a gente pode observar o Ferreirinha correndo em volta do gramado já de chuteiras. Novidade já que ele não participava de nenhum tipo de treinamento aqui para a imprensa desde sua lesão no jogo da volta contra o Ipiranga na semifinal do Campeonato Gaúcho. E Bitello, que não vai viajar para o Paraná, deve ser foupado para a partida contra o Cruzeiro, corre também de chuteiras trabalhando com bola, mas separado do restante do elenco.